Música Espírito Santo de Deus Enche o meu coração Espírito Santo de Deus Inunda o meu ser Espírito Santo de Deus Enche o meu coração Espírito Santo de Deus Inunda o meu ser A minha alma tem sede de Ti, Senhor A minha alma tem sede de Ti Purifica o meu coração, Senhor A minha alma tem sede de Ti Habita em mim Faz morada em mim Habita em mim Faz morada em mim Muito bem, amados, queridos de Deus A paz do Senhor Jesus Seja sobre a sua vida Deus abençoe a sua vida, a sua família O seu dia Hoje, sexta-feira, primeiro de abril Bom dia Bom dia Bom dia Pai do Senhor A paz do Senhor O pessoal gosta de falar Primeiro de abril É dia da mentira, né Isso é pra superstição Mas hoje é dia da verdade É dia da pregação Da palavra de Deus Hoje é todo dia Nossas ovelhinhas Nossas ovelhinhas Um abraço a você que é ovelhinha Da pão da vida Bom dia, pastor Bom dia, povo de Deus Família pão da vida Bom dia, ovelhinha De Jesus Ovelhinha De nosso coração Um dia, assim Primeiro de abril Abençoado, né Amém É verdade Vamos falar hoje Sobre as tempestades Em nossas vidas Meus amados Irmãos e irmãs Quem foi que nunca Enfrentou tempestade? Meu Deus Quantas tempestades Nós vamos falar sobre Essas tempestades Na nossa oração Da manhã de hoje Já pedindo que você Se inscreva aqui no canal Compartilhe E mande para outras pessoas Com certeza Essa oração Essa mensagem Da oração da manhã Vai encontrar pessoas Em tempestades E isso vai ajudar elas A superar Essas dificuldades da vida Vamos à mensagem A nossa mensagem Vai dizer que a palavra Tempestade Está associada A ideia de transtorno De dificuldades Tribulação Alteração repentina Ou drástica De modo geral Tempestade se refere A variação climática A um grande temporal Um grande vendaval Ou figuradamente Tem um sentido De perturbação Na vida De quem passa Por grande prova Ou assolação Na palavra de Deus A tempestade Aparece em diferentes textos Seja como efeito natural Ou sobrenatural Da vontade Da permissão De Deus Na história de Jonas Por exemplo A tempestade surge Como uma consequência Da desobediência Do profeta Jonas 1.4 Quando Jesus Acalmou a tempestade Foi mais um dos sinais Da sua divindade Da sua santidade Do seu poder Supremo Sobre a natureza Como está narrado Em Mateus 8.23-27 Do naufrágio De Paulo Em Atos 27.18-20 Foi através Da tempestade Que o apóstolo Pôde anunciar Mais uma vez A graça E a salvação De Jesus Cristo Deus Ele pode nos acalmar Acalmando todas As tempestades Como está no Salmo 107 Versículos de 28 a 30 Se você tem enfrentado Tempestades Em sua vida Lembre-se Que o Senhor Tem um poder Sobre todas as coisas E só Ele pode acalmar Todas as tempestades Busque-o Creia nele De todo o seu coração Porque somente O Senhor Deus Poderá livrar Você E lhe dar forças Para enfrentar As tormentas Que surgem Em nossas vidas Porque Deus É Deus poderoso É Deus que pode Todas as coisas E aí Os discípulos Naquele dia No barco Disseram Quem é este homem Que até o vento E o mar lhe obedece Ele é o nosso Deus Pastora Jonas capítulo 1 Versículo 4 O Senhor porém Fez soprar Um forte vento Sobre o mar E caiu Uma tempestade Tão violenta Que o barco Ameaçava Arrebentar-se Enquanto isso Jonas que tinha Descido ao portão Ao porão Ao porão E se deitara Dormia profundamente Você vê aqui O profeta Jonas Dormindo no barco E Deus provocando A tempestade Eita Jesus Mateus 8 23 a 27 Entretanto Ele no barco Seus discípulos O seguiram De repente Uma violenta tempestade Abateu sobre o mar De forma que as ondas Inundavam o barco Jesus porém dormia Os discípulos Foram acordá-lo Clamando Senhor salva-nos Vamos morrer Ele perguntou Por que vocês estão Com tanto medo Homens de pequena fé Então ele se levantou E repreendeu E repreendeu os ventos E o mar E fez completa Banança Os homens Ficaram perplexos E perguntaram Quem é este Que até os ventos E o mar Lhe obedecem Eita Jesus Aleluia E palavra abençoada Quem é esse Que até o vento E o mar Lhe obedecem Eles estavam Assim Admirados Porque eram pescadores Já tinham visto Muitas tempestades Mas nunca tinha visto Ninguém dizer Quieta Timar Acalma-te tempestade Mas esse é o nosso Deus Que acalma os ventos A tempestade Esse é o nosso Deus Que nos dá Acima de tudo A segurança Para caminharmos Firme na sua presença E sermos Abençoados Por ele Em meio Aos maremotos Da vida Seu barco Pode estar abalado O barco Simboliza a vida Pode estar Navegando Em águas Turbulentas Pode estar Enfrentando dificuldade Você pode achar Que vai afundar Você pode achar Que não vai conseguir Superar essa situação Mas hoje Deus está dizendo Quem está no controle Sou eu Aleluia Eita Jesus Glória a Deus Vamos ver aqui Atos dos apóstolos 27 18 a 20 No dia seguinte Sendo violentamente Castigado Pela tempestade Começaram Lançar fora A carga No terceiro dia Lançaram fora Com as próprias mãos E a armação Do navio Não aparecendo Nem sol Nem estrelha Por muitos dias E continuando A bater-se Sobre nós Grandes tempestades Finalmente Perdemos Toda a esperança De salvamento Aqui nós podemos ver Que a tempestade Que Paulo narra Aqui em Atos 27 A palavra vai dizer Que ela durou Muitos dias No final O navio se partiu Mas todos foram salvos Paulo havia anunciado Que Deus tinha falado Com ele Que não haveria morte E eles acreditaram em Paulo E realmente Deus cumpriu O que estava dito O que é que isso vai nos lembrar Vai nos lembrar Que o Deus Que está no controle Da nossa vida Amor Ele diz que não vai haver morte E não vai haver Que quando ele fala Ele é fiel para cumprir Porque Deus tem o destino certo Para seus filhos e filhas E a proteção é dada por ele E ele é que tem um poder Sobre nossas vidas Salmo 107 Versículos de 28 a 30 Na sua aflição Pode estar difícil Pode estar complicada Mas quem está no controle Da sua vida É quem tem o poder Para acalmá-la Aleluia É quem tem o poder Para dizer Chega, quieta-te Toda a tempestade Da sua vida Vai ser aquietada Por Deus Aleluia Muitas vezes Você está se derramando Em lágrimas Você está desesperada Sem saber o que é que faz Porque são tantas As tribulações São tantas as lutas Mas o Senhor Está dizendo Que o tempo de cantar Vai chegar Aleluia E quando Deus diz Que o choro Pode durar uma noite Mas a alegria Vem ao amanhecer Deus sabe o que está dizendo O nosso Deus É Deus poderoso É Deus que pode Todas as coisas É Deus que determina E vai acontecer No meio das lágrimas No meio da dor No meio do sofrimento Deus tem propósito Em tudo isso Ah, eu estou passando Uma luta Eu sei Mas tem propósito Na luta Tem propósito Cada lágrima Que cai dos seus olhos É como uma carta Escrita ao coração De Deus Todo mundo pode Estar olhando Para você Todo mundo pode Estar vendo você Chorando Você se lamentando Você não acreditando Mais em nada A tristeza Toma conta Do seu coração As pessoas Que lhe conhecem Começam também A ficarem tristes Aqueles que não gostam De você Vão dizer que você Entrou em depressão Que você se entregou Vão falar tudo A seu respeito Negativamente Agora só esquece Tem um detalhe Aleluia Que o Deus Que permitiu A tempestade É o Deus Que faz ela parar Aleluia O Deus Que permitiu Você estar passando Por essas ondas Turbulentas É o Deus Que está com você É o Deus Que diz Que não vai te desamparar É o Deus Que diz Que está com você Em todos os momentos Da vida Aleluia Olha o que diz Deuteronômio 31.6 Sejam fortes e corajosos Não tenham medo Nem fiquem apavorados Por causa delas Pois o Senhor O seu Deus Vai com vocês Nunca o deixará Nunca o abandonará Eita glória Oh glória a Deus A palavra vai dizer Que o nosso Deus Vai estar conosco Aleluia Porque tem pessoas Que semeiam tempestades Em nossas vidas Tem pessoas que torcem Para que sejamos Eita Deus Destruído O Senhor está falando aqui Mas só vai acontecer Com você O que Deus permitir Verdade As suas lágrimas Elas só vão acontecer Até a hora Que Deus permitir Na hora que Deus Não quiser mais Ele determina O tempo de bonança Ele determina A calmaria Na sua vida Ele te leva Para um lugar seguro Para um porto seguro Porque é assim Que Deus trabalha Aleluia Louvado seja o nome De Jesus Vai recebendo Essa palavra No seu coração Como estímulo Para você Continuar acreditando Nesse Deus Que tudo pode Nesse Deus Que tem o poder Para resolver Todas as coisas Aleluia E Ele está com você Meu amado irmão Minha querida irmã Deus está com você Você não está só No meio desta luta Esta luta É do Senhor Você é filho É filha dele E Ele não vai Te desamparar Amém Vamos orar agora Vamos trazer Uma oração Aqui para os irmãos Vocês oram conosco Aleluia E no meio desta oração Nós vamos dizer para Deus Senhor Os nossos olhos Estão postos em Ti A nossa esperança É o Senhor Pai Nós sabemos que em Ti Nós encontramos paz Sim meu Deus Paz Na Tua presença Deus Não importa o tempo Mas na Tua presença Tem fartura de alegria Na Tua presença Tenha a certeza Da Tua voz No meio da tempestade Podemos ouvir A Tua voz Amiga Falando aos nossos corações Senhor Aleluia Obrigado Pai Obrigado porque A Tua mão tem estado Estendida O Teu olhar Tem sido misericordioso Obrigado Paisinho Querido Deus Amado Porque o Senhor Tem se compadecido De nós E tem nos dado Deus A certeza Da Tua presença Pai O que nos importa Deus É a Tua direção Pode vir o que vier Mas se o Senhor Está conosco Nada temeremos Verdade O que nos pode fazer O homem Se o Deus Todo-Poderoso Está conosco Pai Nós sabemos Que a Tua mão Está estendida Que Teu olhar Está voltado Sobre nossas vidas E que o Senhor Abençoará Cada um desses irmãos E irmãs Que estão conosco Nesta oração Deus Deus Nós louvamos O Teu nome E agradecemos Por isso Estamos pedindo Deus Que o Senhor Se levante No barco Da nossa vida Dizendo Aquieta Timar Aleluia Acalma-te Tempestade E tudo Vai ficar Sendo a maior Bonança Porque nós Temos o Teu Olhar Misericordioso Nós temos As Tuas Mãos Estendidas Sobre nossas vidas E nós Recebemos As Tuas Bênçãos Para a glória Do Teu nome Abençoa Paisinho Querido Cada um dos irmãos E irmãs Que estão conosco Abençoando Todos os escritos Todos que estão Conosco agora Em nome Do Senhor Jesus Amém Amém Jesus Amém Amém Queridos E amados Daqui a pouquinho Estamos de volta Com o culto No lado Depois do pastor Gabriel Batley E o bom dia Jesus Amém Fiquem na paz Compartilhe Fiquem com Deus Compartilhe Mande para pelo menos Dez pessoas Inscreva-se aqui No canal Marque o sininho E vamos fazer A obra do Senhor E deixe nos comentários O seu pedido de oração Será levado Nas três caravanas Para Israel E vamos começar a orar A partir do momento Que você colocar Amém Amém Deus abençoe Um grande abraço Beijo nas nossas Uvelhinhas Olha o coraçãozinho Cheio Apaixonado por Jesus E por vocês Obrigado Deus abençoe Fiquem na paz Amém Ó Acompartilha